Às vezes, mudar uma parada muda tudo, Tigrão. Você precisa ter uma pessoa que quer vencer, velho. Quem é? Quem quer? Quem quer ganhar? Você quer saber quando você quer vencer, Tigrão? Ah. Você vai... Não estou falando pra você fazer isso em casa. Deixa eu fazer de uma forma lúdica. O monge levou o seu aprendiz no lago. E o aprendiz falou, Senhor monge, eu gostaria de saber quando que eu vou ter a vontade, quando que eu vou saber que eu tenho a vontade de vencer algo. Aí o monge virou e falou, Jovem aprendiz, entre aqui no lago comigo. Não precisa tirar a roupa, de roupa mesmo. E aí o monge pegou o aprendiz e afundou a cabeça dele no lago, Tigrão. Afundou. E, porra, o monge ficou olhando lá no relógio dele, no Samsung Watch. Deu 30 segundos. Porra, o aprendiz começou a se debater. Deu 45, deu 1 minuto. Deu 7 minutos, Tigrão. É assassinato, Gal. Calma, porra. O aprendiz era acostumado com a água. Aí o monge, pá, tirou a cabeça do aprendiz da água. E o aprendiz deu aquele... Aí o monge virou e falou, quando você fizer alguma coisa na tua vida, igual você deu essa primeira respirada, tu vai saber que você quer vencer. Aí, tem que estar sobrando também, coxa de frango. Tem que botar. Aqui a gente vai falir. Bota aí o cardápio. Aqui a gente vai falir. Cara, eu acho que o que precisa... Pô, vamos deslotear um tomate, uma sopa de tomate. Eu venho pra falir agora. Peito de frango. Eu venho pra falir. Eu venho pra falir. Essa forma agora. Não, peito de frango tem bastante. Tá, então... Então, ô Liminha, vamos fazer uma organização já. Aí vocês têm que ter comunicação. Primeiro, proteínas. Depois, vamos de vegetais. Como temos de vegetais, Lima? Tomate precisa, eu acho. Tomatezinha. Olha isso daqui, velho. Vai ter sopa? Cara, ó... Não tem mais dinheiro. Acabou o tinto. É. Mas não dá pra liberar a sopa. Não, pra liberar a sopa. Não, a gente vai chamar o Masterchef. E ele precisa dar uma nota e ele vai liberar pra gente. A sopa de tomate? Não, ali é só 110, não é ali? O que mais você me conta, Liminha? O que que almoçou hoje? O que acontece? Tem um lugar que eu corto cabelo que eu vou a pé aqui. E o cara era bom, o cara que cortava o meu cabelo. Era mesmo? Só que esse cara, ele se mudou pra outra barbearia há 15 minutos de carro. Eu falei, pô, vai pegar carro pra ir, tem aqui do lado, eu vou testar esse novo. E deu ruim. Mas já tá pelo menos na próxima, eu sei que eu vou pegar 15 minutos de carro. Deixa eu ver, põe a câmera full aí. Deixa eu ver. Caramba, Liminha. Ficou ruim, né? Ficou, velho. Caramba, Liminha. Não, mas pô, valeu, pô. Não é melhor raspar? Não é melhor raspar? Cara, que melhor raspar. Olha, Luiz Paulo Pepi. Pepinho. Após jogar o Sub-20 pelo Barueri e pelo São Bernardo, Pepinho se profissionalizou e jogou a Copa Paulista por times diversos. Jogou no Aldax e logo recebeu a propósito de um time ucraniano, onde disputou a primeira divisão do campeonato ucraniano. Após voltar para o Brasil, passou pelo Paraíba, Paraná e Santa Catarina, onde foi campeão recentemente. Viajou para a Rússia, onde foi disputar mais um título, mas uma lesão complicou sua passagem. O Futset veio pelo Corinthians, onde foi levado por um amigo e logo passou para o Resenha, mas logo saiu para focar na família e na sua filha recém-nascida. Agora Pepinho joga no Atlético maneiro e disputará a Copa do Mundo Kings League pela G3X FC. Tá aí. 28 anos, 1,73m, guerreiro, caramba, Pepinho. Eu amo esse chat, eu amo essa torcida do G3X. Cara, realmente o cara do marketing, eu acho que ele pensou em fazer isso exatamente... Pô, não sou nenhum craque da bola, tá, galera? Mas eu acredito que todos, de qualquer time da Kings League, todos os jogadores que jogam futebol há mais de 15 anos, passaram por alguma lesão. Talvez não precisava colocar de todos, todas as lesões É, quanto a gente tá gastando de departamento médico, né? Porque parece que tá todo mundo lesionado agora, mas o cara se tornou há seis anos atrás, né? Então... G3X, é isso? Não, a galera tá desde... Quando a gente falou do carro, eles já estavam falando isso, Focão. Tamo junto, Pepinho, jogando pelo Corinthians ano passado, esse ano tá na várzea, tá na pegada, tá fininho, e ele vem, ele vem quente. Vocês vão procurar nas redes sociais, sigam, Pepinho, tamo junto também, nosso meia, nosso ala. O patrocínio, agora todo mundo entendeu, a gente vai anunciar um patrocínio de plano de saúde, é isso? De hospital, de médico, convênio, vamos ver aí, né? Instagram do cara, o cara vai estar, a última foto, o cara tá tipo no hospital, né, velho? Tratando, pé quebrado. VB começou sua trajetória na portuguesa sub-8, passando para o Juventus sub-9, e voltando a portuguesa, onde foi campeão paulista, foi para o Aldax com 13, onde infelizmente rompeu o ligamento pela primeira vez. O Brech, é pelo amor de Deus, né? Na segunda, jogando pelo Cruzeiro, sofreu um novo acidente, que rompeu mais uma vez o ligamento, e o colocou de frente com o fim da sua carreira como jogador, cara. Olha aí, ó, Tigrão, ó, 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 rapaziada, vou jogar cinquentinha no Tigrinho. Brincadeira, pô. Olha aí, ó, Z6, é hit ou é stay? Eles vão postar nosso restaurante, mas sério mesmo. hit, mano. Hit? 26, quebramos. Nossa. Calma, calma. Caramba, 18, 18, é stay, é stay. Relaxa, 19. Nossa, 21, é scan, é scan. Mano, não vou sair perdendo, rapaziada. Não, tá gastando todo o dinheiro. 1 e 11, 10, 13, 23, é scan, é scan, é scan, é scan. Tá gastando todo o dinheiro. Galera, o gal já era. Ah, vou beber, velho. Eu vou pro tudo ou nada, velho. Eu vou pro tudo ou nada. Ah, a gente não ganhou nem uma vez, tá ligado? A gente vai ganhar agora, tá ligado? Ó, a gente vai ganhar agora, ó. Ó, quinta, Ei, passa as cartas, 7. Cara, ela tá com 4, eu vou dar o stay, 12. Toma aí, rapaziada, tá aí, ó. Dinheiro entrando, quem trabalha, trabalha. André Lucato, profissional desde os 17 anos, passou pela base da portuguesa, São Paulo e Nacional, contratado pelo Rio Claro, para jogar na primeira divisão, saiu de lá e jogou o Carioca, jogou em alguns times emprestados e em determinado momento fechou com 15 de Piracicaba. Algum tempo depois, recebeu a proposta de se aventurar nos times da Turquia, onde aceitou e jogou fora. Formado em advocacia e dono de uma empresa de consultoria, André é completo, defendendo seus clientes em seu trabalho convencional e nos campos vai defender a G3X FC. Quem escreveu isso, velho? Aí, velho, sério mesmo, sério mesmo. Só esqueceu, só esqueceu, Ele vai processar o atacante adversário e se vacilar, caraca. Fala, clan, se você curte o conteúdo aqui do canal, segue a gente lá no Instagram também. É mais ou menos a mesma coisa, então se você gosta de estar aqui, você também vai gostar de lá, hein? Tamo junto.